Alexandre XRJ300 Estamos aqui na avenida Agamenon Magalhães, no centro do Recife. É quem vem de Olinda, sentido Recife. E aí está meu amigo Pedro Laranja Mecânica na sua cretiana CB500X. E aqui está o cara do iFood. Olha o efeito aí do Natal. Ficou massa viu. Caramba, uma caprichou viu. Olha o pé de IP, IP amarelo. Show de bola, por aqui a iluminação Natal está meio fraca. Só alguns prédios que tem né, aqui o canal não tem. Agora lá, tu viste lá a Assembleia né, aquela lá. Ficou top ali viu. Tu me dá um show ali. É, quem para ali qualquer hora é Rafael Cantarelli. Papo de escuta. Show de bola meu velho. Tem uma polícia ali que viu. Tem vigiando os prédios. Mas se você for assaltado, não sei se eles vão lhe proteger não. Porque ele não pode abandonar o posto. Tem que ter esse detalhe né. Por exemplo, se a guarda for guarda patrimonial, ele não pode abandonar o posto. Tá ligado? Aí é bronca. É. Porque é um local que poderia ser explorado nesse horário né. A população curtir. É um horário que a temperatura é agradável. Só não tem fiscalização. É. 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 Porque não tem proteção nenhuma. É. Porque não tem proteção nenhuma. É. Já teve coisa de Natal ali bem arrumadinho que eu fui. Mas eu fiz isso que caramba. É. Infelizmente. Teve tempos aqui atrás né. Tempos atrás que esse canal aqui, ele era todo iluminado. A inauguration de natal. Vamos lá. Aqui é a Praça do Derby. Vamos pegar esse acesso aqui para pegar a Abdias de Carvalho ali na frente. E aí, turma, salve para o J.O. Rodrigues. Laranja mecânica. Essa moto tem um porte arretado. Eu vejo você pilotando ali a moto bem avantajada. Já acho ela toda compacta. Você em cima dela, né? Mas você olhando, você pilotando aí, tem um porte muito legal. Agora eu estou passando, eu estou dando a impressão que você está brigando com a embreagem o tempo todo aí. Viu? É porque está em baixa rotação. Aí você está aqui, pô, acelera, aí passa na embreagem. Exatamente. Também está mandando quase parando ali. Arrado 30 por hora. Estamos passando mais uma vez por cima do rio Capibaridbe. Um rio que banha a Recife. Eu estava bem devagarinho ali. Eu também não queria reduzir a marcha. Olha o Uber. O problema é que esse pessoal aí não usa EPI, né? Você vê ali, o cara está de bermuda. Se quiser testar aqui, está na mão. Oi? Se quiser testar aqui, está na mão. Ah! Eu testei ela na, essa moto aí não, né? Não é igual a essa lá na Honda. Lá eu pude matar à vontade. Mas quem sabe aí, quando a gente fizer um passeio aí, a gente faz a trocadinha e experimenta ela. É até bom para minha esposa experimentar também o banco do garupa. Eu já experimentei lá na Honda, né? Mas assim, a gente pode experimentar quando a gente fizer um passeio para a Dell e experimentar a garupa. O banco, né? Esse banco aí, ele é plano. Esse aqui, ele é curvo. Muito perfeito. Essa moto eu não sei como usar com a moto. Ela não gostou não, desse banco aqui atrás não. Por causa da curva. A curva garupa, né? Mas, pelo que eu vi você... Aqui é 60. Tá lotado ali o Habibs. Loucura, loucura, loucura total. Ó, ficou legal aqui. Então, vamos gravar vídeo. Assiste quem quer. Quem curte o passeio de moto. Quem curte moto em geral. Eu melo minha moto, não. Tem um trabalho arretado, rapaz, pra lavar. Tem um trabalho arretado, rapaz, pra lavar. Passar por aqui é bom que a gente vê a modificação que foi feita no trânsito. E aí, vamos ver. Então, vamos lá. Aqui agora é uma única? Vai ser né Contrafaixa Corredor Corredor Tu acha que vai dar certo aquele pedaço de contra-fluxo ali? Tu viu ali o pedaço de contra-fluxo? Sim Na hora do engarrafamento Que o sinal fechar e os carros ficam ali e os outros vêm e ficam buzinando Sai da frente Aí depois fica um de frente para o outro Nem vai nem vem Meu velho vai dar uma bronca ali Ai não era engraçado De hoje parecia que eu estava na bicicleta e ele estava de lado De hoje parecia que ele estava na pãozoneada E aí 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 Trânsito pesado essa hora aqui velho São quase dez horas E aí E aí E aí E aí E aí Vamos finalizar o vídeo aqui Muito obrigado por acompanhar o vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.